Música Décimo sexto domingo do tempo comum Nesse domingo 18 de julho a palavra é E teve compaixão porque eram como ovelhas sem pastor Você lembra o último domingo? Jesus tinha enviado dois a dois Os discípulos voltam, cansados, querem descansar Vão no lugar deserto E aqui acontece que Cheio de gente E lá Jesus olha para esse povo Se compadeceu Estive compaixão porque eles eram como ovelhas sem pastor E começam a cuidar, falar Então o que eu acho E me encanta em Jesus É essa atitude de compaixão A Fazenda da Esperança Nasceu por causa desta compaixão Nelson Lucy Frei Iracy Eles tinham compaixão Com aquela pessoa que estava na frente deles Aqui eu estou perto de uma bicicleta Perto de uma esquina Nesta esquina aconteceu que Nelson teve compaixão com esta turma Porque ele se sentia como um pastor E lá tinha ovelhas perdidas Ele foi ao encontro deles Sem falar de Deus Sem querer tirar eles da droga Mas só por causa desta compaixão Para viver a amizade E depois um deles foi o primeiro que pedia ajuda Faça você também essa experiência Pede Jesus que ele ensine a você Que a tua compaixão aumenta E leva isso para muitas pessoas Um bom domingo Amém